O passeio ciclístico da Jovem Pan foi muito bacana, lotado, tivemos muitas pessoas fechando a Avenida João Pinheiro e como sempre, uma oportunidade de poder confraternizar, encontrar com vários ouvintes, inclusive, que lá estiveram. Você foi na caminhada então, Rodrigo? Caminhei. Caramba, hein? O passeio ciclístico foi muito bacana, foi muito gostoso de poder aproveitar e foi, inclusive, uma forma das pessoas poderem incentivar o quesito do ciclismo propriamente. Vários ciclistas que lá estiveram e que lá aproveitaram também o ponto desse incentivo à saúde no esporte também. Muita criança, o que é muito legal a gente poder ver, muita família presente, é um evento bastante familiar. Os nossos parceiros estiveram lá confraternizando e aproveitando bastante também o passeio ciclístico da Jovem Pan. Um destaque muito grande que nós tivemos com o Dub Jazz, que foi o DJ do Dormano e o Jonas Sacks em cima do trio também. Bem diferente que foi. E muitos prêmios, né? Nós tivemos lá a Viagem para Maceió, uma garotinha, a Paola, que ganhou. A mãe dela ficou feliz da vida. Tiveram dois picks de R$500 também. Foram dois garotos que ganharam também, meninos que ganharam. Para quem nunca foi, é um evento muito gostoso. Teve muita gente que nunca tinha ido e que foi esse ano, que apareceu lá. Pô, primeira vez que eu venho, primeira vez que eu pude aproveitar e tal. Então isso é muito válido, é muito bacana e que em próximas edições você também possa aproveitar.